Acho que nos últimos anos, especialmente nos últimos cinco anos, a gente tem conseguido, as mulheres que escrevem, abrir mais espaço, seja no mercado editorial, seja, inclusive no número de prêmios, porque se vocês olharem os prêmios e as premiações mais antigas, o número de homens nessas premiações é esmagador, você tira uma, duas, três mulheres, e mesmo quando a gente se dá listas de escritores, ou diz para alguém, pensa num escritor, vem imediatamente o nome de um homem. Então acho que é um momento em que essas barreiras estão começando a ser afrouxadas. E é muito legal para mim estar vivendo esse momento, tanto recebendo os prêmios quanto essa homenagem de ser patronessa da Feira do Livro, porque eu acho que isso é o tipo de coisa que vai fazer com que outras mulheres se joguem, tenham mais coragem de colocar a cara a tapa, e principalmente a gente poder superar a tal da síndrome da impostora. Eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. Isso é muito comum, as mulheres lidarem com isso. Então é muito legal estar nesse lugar para também dizer isso. Não, nós somos impostoras, nós podemos. O steampunk é um gênero fantástico, que vai em direção ao passado e reimagina esse passado com uma tecnologia futurística. E isso é um ponto muito interessante, eu acho que isso mexe também com a cabeça das pessoas em muitos pontos. Um deles é que se torna um cenário familiar, porque você já estudou história, você já leu, você já viu novela, você já viu filme de época. Então botar umas gadgets ali, ainda assim é mais familiar do que você pegar algo que é no planeta, no espaço. Acho que dá essa coisa de familiaridade. Então isso acaba aumentando o público, e é um público também muito ligado na reivindicação, na coisa estética. Gosto de se vestir, a gente tem eventos de steam plays no Brasil, e, nossa, tem em outros lugares do mundo que são enormes. As pessoas gostam de brincar, de reimaginar o passado. E, por outro lado, a gente tem a questão do punk. Eu sempre digo que o pessoal é mais steam e eu sou mais do punk. Porque o punk é justamente essa crítica, essa vontade de quebrar elementos do sistema, de poder trazer para o centro aquelas pessoas, aquelas etnias, aqueles grupos, que a história marginalizou. Então acho que também essa é uma forma de nós recontarmos a história, colocando esses protagonismos que foram se perdendo, que a própria história silenciou. Acho maravilhoso as pessoas quererem reinventar isso, quererem reinventar o passado através da literatura, através do lúdico. Isso, para mim, é um movimento muito interessante. E é, claro, um movimento de crítica ao presente. E as coisas que nós ainda não superamos. Então, assim, você está colocando pessoas com roupa do 19, mas o comportamento do 21. E aí as fronteiras se diluem e as pessoas dizem nossa, eu sou um século e nós não mudamos quase nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.